Tchim 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 Tudo passou Tchim 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 Tudo acabou Tchim 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 Eu sei bem é melhor assim Vou guardar o que sinto em mim Tchim Tchim Adeus amor Tchim Tchim Jogou o dia Vou deixar de sonhar E ser feliz eu fio E se este é Deus amor Eu não vou chorar Se algum dia voltar pra mim Ao brindar irei assim Tchim Tchim O nosso amor Tchim Tchim Oh, oh, yeah